O seu nome significa milagre dos povos ou sinal para os povos, como lemos no profeta Isaías. Em Nezamin, um vilarejo de origem cristã no norte de Israel, o diálogo e a convivência entre pessoas de diferentes povos, credos, religiões e culturas, está em casa. Um lugar ideal para acolher a iniciativa do Movimento dos Focolares que, de 16 a 18 de setembro, reuniu cerca de 150 pessoas de diferentes credos e culturas para refletir e vivenciar o ato de cuidar. Com a pandemia e depois da pandemia, o tema do cuidado está presente no Movimento dos Focolares. Uma verdadeira campanha de sensibilização sobre essa questão está nascendo. O tema orientador desses dias foi Ouse Cuidar, Ousar a Cuidar, não apenas um título. Estamos profundamente convencidos de que cuidar dos outros é um modo de vida, é preciso coragem. Devemos ousar, porque é uma questão de ir além das nossas próprias ideologias, de sair da nossa zona de conforto, de olhar além. Momentos de reflexão, mas também espaços de convívio e partilha, oficinas, jogos, atividades para crianças, momentos de descontração, oportunidade de conhecer e partilhar as diferentes tradições religiosas. O início do Shabbat foi vivenciado com particular intensidade. É importante conhecermos uns aos outros aquilo que os outros acreditam, quem são, qual sua cultura. Assim, todas as barreiras são derrubadas e podemos viver como irmãos e irmãs. Entre os momentos mais esperados, a mesa redonda com três palestrantes de diferentes religiões, cristãos, judeus e muçulmanos, sobre a construção de relações autênticas, consigo mesmo, com os outros, mas também na sociedade em que vivemos e com o meio ambiente. A necessidade de cada homem de estar em relação com o outro, a importância de conhecer sua própria identidade, a educação no diálogo a partir dos líderes religiosos, a vontade de sair de suas próprias ideologias. Todos esses foram temas abordados pelos palestrantes e aprofundados em Assembleia e nas diversas oficinas. Por que estou aqui? Para que estou vivendo? Se continuarmos a nos fazer essas perguntas, talvez possamos desafiar o que nos faz sentir confortáveis e sair a explorar novas maneiras de enriquecer a nossa vida e a dos que nos rodeiam. Muitos dos meus amigos optaram por não acreditar em Deus. Tudo bem, cada um acredita no que quer, na humanidade e em si mesmo, ok. Mas eu acredito. Acredito em Deus e acredito nas pessoas e descobri que tenho muito em comum com as pessoas que acreditam. Às vezes, conseguimos nos entender melhor do que as pessoas que escolheram não acreditar. As várias propostas de Momentos Livres foram ocasião para tocar com as mãos esta oportunidade de interessar-se pelos outros e enriquecer-se com a sua presença. O tema apresentado nesses dias me deu energia para ser uma pessoa que pode ajudar e fazer algo de bom pela própria comunidade. Foi uma experiência linda de convivência, amizade, encontro, significativa para a vida. Espaços e momentos como este evento no Movimento dos Focolares são a prova de que a unidade desejada é possível se todos assumirem o risco de ousar cuidar. Estou muito feliz, é um verdadeiro milagre que todas as pessoas se unem, é um milagre da união de todos os povos, todos juntos se reuniscam. Aplausos